Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos hoje aqui na loja de Esquina 7 com mais essa mega ferramenta para vocês da Stanley, tá? Mas antes de eu continuar o vídeo aí para estar falando um pouquinho sobre ela, já peço que vai deixando o seu like, se não é inscrito no canal já se inscreva e ative o sininho aí para estar recebendo as notificações de novos vídeos, beleza? Então bora lá! É um modelo ST55 da Stanley, tá? Podemos ver aqui na embalagem que ela já tem aqui algumas informações, né? Aqui na frente também, na parte de trás aqui do lado ela fala algumas informações, na parte de trás aqui também diz algumas informações, aqui ó, ela é 127, 60HZ, beleza? Eu vou estar tirando ela aqui da embalagem para vocês estarem olhando ela melhor aí também. Então pessoal, já com ela fora da embalagem aqui, ó, vamos dar uma olhada nela para vocês estarem olhando aí o acabamento, o design, tá? Ela tem um peso aqui aproximado de 1,3 kg, 1,4 kg mais ou menos, tá? Ela é bem confortável, é bem leve, bem compacta, se encaixa bem na mão, tá? Então, ó, podemos ver aqui que a base dela é toda de acrílico reforçado, transparente para você estar tendo melhor visibilidade aí na hora do corte, tá? É uma tupia que tem um soprador também ali, né? Na hora de estar fazendo a furação, ou estar utilizando ela ali, né? Fazendo a aplicação dela, ela começa a soprar a sujeira para você estar dando, tendo melhor visibilidade ali também, tá? Então são duas vantagens aí interessantes que tem nessa tupia. Então pessoal, tem mais umas vantagens aqui nessa tupia, que é na hora de você estar segurando ela aqui, tá? Conforme o motor gira lá, porque essa daqui é uma máquina que chega a 35.000 RPM, 35.000 giros por minuto, certo? Então, conforme você segura aqui, o motor lá dentro esquenta, correto? Só que você não sente porque é antiaderente, tá pessoal? Então você não vai sentir o motor quente lá dentro, tá? Então é bem interessante. Tem aqui também a sua base de cima reta, para você estar tendo aí uma facilidade na hora de estar trocando a fresa, tá? Ela fica de pé e você faz a troca aqui da fresa. Possui aqui também a sua gremalheira em L, tá pessoal? Você desparafusa ela aqui, ó, tá? Aí no finalzinho aqui, ela tem uma marquinha ali em L, ela tem um ressalto em L, tá? Você puxa ela para baixo e consegue jogar ela para o lado, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ela para vocês. Ó, aqui embaixo aqui, ó, tá? Ela fica travada aqui ou pode remover também, beleza? Possui também o seu interruptor todo lacrado, todo revestido, para não ter perigo de entrar poeira, alguma sujeira para dentro do motor e acabar danificando as engrenagens dele, tá? É uma máquina que você tem aí dois anos de garantia, tá pessoal? Então, pode ficar despreocupado em questão de garantia, porque é bastante, dá para usar bem a máquina aí. Se acontecer também qualquer problema, vocês podem acionar ali a garantia dela. E uma coisa bem interessante também, pessoal, por ser bem compacta, bem pequena, né? Essa máquina aqui, ela se torna aí, eles desenvolveram ela, se tornando 40% mais potente do que as principais marcas concorrentes, tá pessoal? Então, aqui ó, no Entryside R, ela se torna aí mais ou menos uma tupia de uns 700 watts, tá? Começa a ter um giro aí bem forte, tá? Então, o pessoal aí que está querendo uma tupia pequena, portátil, bem leve para estar trabalhando, essa daqui é uma ótima opção, tá pessoal? Vou estar deixando aí o link do site logo abaixo aí. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aí no comentário abaixo, que a gente vai estar respondendo todos. A nossa equipe vai estar aí do prontidão, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí de hoje, tá? E reforçando, se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like, dá aquela força para nós, já ative o sininho aí também para receber as notificações de novos vídeos, beleza? Eu trouxe aqui também essa tupia de coluna, modelo SRR 1200, tá pessoal? O pessoal aí que quer uma coisa mais forte, uma coisa mais bruta mesmo, que é um trabalho mais pesado, tem essa opção aqui da SRR 1200, tá? Ela é uma tupia de coluna, que ela possui aqui regulagem no comando ali, né? No pegador, tá? Ela possui também, ela já acompanha as seis fresas, tá pessoal? Então é bem interessante essa máquina aqui também, tá? E essa daqui, ao adquirir essa ferramenta, ela acompanha um guia de borda, tá? Acompanha um guia de rolamento, um guia de modelo, uma fresa reta, tá? E acompanha também duas pinças na medida 6.35 e na medida 6 milímetros, tá pessoal? Então, é uma ferramenta bem completa que vocês podem estar comprando aí tranquilamente, que vai suprir a necessidade de vocês, beleza? Então até o próximo vídeo.